E aí você pode ver, né, a gente tá aqui, a gente já tá no quinto episódio, tá? E a gente não mencionou mais o buraco, tá? Tem um buraco gigante em Tóquio, tá? No meio do quarto, eu acho, o Koema tá com uma barreira em cima dele. É, não, o cara, como é o nome do cara lá? Sakyu. O Sakyu, ele aperta o botão lá, abre o coisa e libera um zilhão de mosquitos e aí o Koema faz a barreira para os mosquitos saírem e aí depois eles mandam desligar lá para fazer a aposta e aí eles ganham a aposta, né? Mas o que você queria que estivessem falando do buraco? Eu não queria que estivesse o buraco, entendeu? Ah, entendi. Mas sabe o que é mais interessante do buraco? Olha só, o que é mais importante, tá? Derrotar ali o Koema, né? Derrotar ali o Toguro ou fechar esse buraco? Fechar o buraco. E ficar com o buraco, ó, um buraco aí, vamos lá, Toguro e sei lá. É porque até então, até o... Porque pelo que eu entendi foi uma negociação que o... Sakyu fez com o Koema. Não, não. Isso foi depois, quando o Koema chega lá. É, o... Meu Deus, o... Tarucane. Tarucane, que é o... O joalheiro? De cordeiro rosa? É, o joalheiro, é. Gonzo Tarucane. Parece que eles tinham feito alguma coisa pra poder acessar esse buraco, não era? Algum tipo de negociação? Ah, eu não lembro do Tarucane estar envolvido no buraco. Eu lembro do... Ele pergunta pro Sakyu o que que tem naquele buraco de tão interessante. Aí o Sakyu fala, ah, tem um buraco pro reino dos yokais. Aí ele, nossa, isso aí pode valer alguma coisa. Eu lembro que assim, é... Sakyu, é isso? É. Ele, dado determinado momento, ele fala assim, não, agora sim vou usar o buraco. Então ainda, tipo, tá em construção o negócio do buraco. É, ele tá cavando ainda. Então não é desde o começo. Quando surge a ameaça, Toguro e não sei o quê, o buraco ainda não tá na ativa. Então, mas tem um buraco gigante no meio de Tóquio, bicho. Mas até então, antes de ser ativado pra sair monstro de lá, é só um buraco. Não, não, não. O Koema não sabe o que que é, o Koema sabe o que é. Eu acho que no capítulo 3, mostra o Sakyu indo embaixo do buraco, falando com o cientista. E aí ele fala assim, ah, e o buraco, como é que tá? Não, a gente vai precisar de mais dinheiro, não sei o que lá. Não, então eu vou arranjar mais dinheiro, não sei o que lá. Ele fala. É, ele ajuda a financiar. Ele tá financiando. É, ele tá financiando o Taro Kani pra vender a lágrima da Yukin. Isso, tá, então era isso. Que eu lembro dos dois negociando por causa desse buraco. E a missão do Yusuke era fechar o buraco. Mas aí ele podia ter ido fechar o buraco, não o Lutaku Toguro. Isso eu concordo. O que é mais legal é que quando eles vencem o Sakyu, o Sakyu ele aperta o botão lá pra fechar o buraco e explodir a mansão e o negócio dele pra ele morrer. Só que o buraco não fica na ilha, o buraco fica na cidade. O cara explode aqui, o buraco fecha lá. Não, o Sakyu se mata, só ele não explode nada. Não, eu sei, mas tipo, e aí? Tipo, daqui ele falou, fecha o buraco aí. E aí tipo, tchum, e atira o negócio e o buraco fecha automaticamente lá em Tóquio lá. Ele desliga a máquina. Bom. Da ilha. É, aí. Você não conhece Wi-Fi? Os caras não tem nem celular na série, velho. Mas que... Pô, de qualquer jeito. Aí ele chega lá e finalmente chega no Toguro. E aí assim, o Toguro, é que de novo, tudo ruchado, né? No anime ele vai de pouco em pouco, né? 10%, 20%, 30%, vai aumentando. Começa com 30%, 60%, 80%, 100% e 120%. 120% é a última, né? E aí meio que, e assim, isso é tão no anime construído que assim, quando o Toguro vai chegar no 100%, é um momento importante. É, não, muda a atmosfera. Muda tudo. E quando, se eu não me engano, se chegar lá no 80%, que vem aqueles tubos nas costas dele que abre só... Ah, com 100%. Com 100% muda de cor. Com 100% muda de cor, fica cinza, né? Porque assim, a gente vai vendo essa progressão durante o torneio. É. Porque ele faz 30% no Tarukani. Depois, na primeira luta dele no torneio, que ele vai lutar sozinho, sem nem nada, sem time nenhum, é só ele. Ele entra lá e mata cinco caras sozinho, o Toguro. Ele fala, vou usar 60% só por respeito a vocês. Aí ele usa... Quando ele começa a luta com o Yusuke, ele fala assim, ah, você já... A Genkai passou a parada pra você? Ele falou, passou. Então eu vou começar com 80%. Aí ele já começa a treta com 80% já no... É, mas o Yusuke também começa segurando. Aí depois ele tira e aí vai. Ele tira o... Lembra que ele tinha os... É, o cadeado. Ele faz o anteo lá, ele abre. Só que ele só libera o poder da bola. Várias coisas. É. Ele só libera o poder da bola quando o Toguro vai lá e... Pega na bola. É, pega na bola do Quabara, finge que mata o Quabara. Aí tem a icônica frase, a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Quabara. E aí ele mata o Quabara e ele libera o poder lá do... Se eu não me engano, isso era um haiku e virou isso aí. Será? É, eu acho que sim. Eu não lembro nada assim, japonês. Faria muito sentido. Faria mais do que... E aí, assim, eu até falei isso pra tênis na hora. Cara, pra mim, quando ele bota a loja 100%, ele virou o Groot. Parece madeira. Ele fica cinza, gigantão, assim. Não, parece as madeiras. Não, não, no live action que eu tô dizendo. É, ah, não. Não, ele vira uma pã, Sal. É, ele vira uma pã, parece madeira. A única coisa que eu dei risada é que o rostinho dele ficou, mano, normal, assim. Nossa, e com o cabelinho pra baixo, assim. Com o cabelinho baixado, assim. Ah, não faz nem sentido. Podia ter ficado um pouquinho mais... Horroroso. Horroroso o rosto dele, mas eles mantiveram que era pra ficar esse aspecto de monstrão parecendo o Nemesis do Resident Evil. É. Mas vocês perceberam que no live action ele não fala nem o momento agora, vou fazer o meu 100%? Sim. Cara, o... Ele não fala. Não, mas não tem essas coisas de animo. Isso que não grita golpe. Ele só grita o leigan no último. O último golpe. O último leigan, só no último leigan. Mas eu acho ok isso, eu não tenho birra, não. Eu só queria que eles tivessem dado mais golpe. Eu fiquei esperando shotgun, fiquei esperando outras coisinhas. Pois é, as outras coisas. Aí ele botou os poderes na mão e começou um soco, né? Isso aí é o clássico de live action. Ah, horroroso. Cara, parece o Grootman, na moral. Olha esse pescoço, mano. Mas pegou a pior foto, coitado. Ah, mas olha esse pescoço, velho. E não tem o estubinho, né, que absorvia a alma, né? É o Pio que faz a defesa. É o Pio que faz a defesa pras meninas. Das meninas. Porque ele tá matando todo mundo da... É foda isso, porque você cria. Esse negócio, quando o Toguro começa a matar todo mundo, só por estar ali matando, cria um desespero, que é uma coisa... Caralho, hein? Com 80%, a aura dele já começa a matar os monstros de classe D, aí começa a pulverizar. Aí o Pio faz uma barreira. Aí com 100% aparece uns cones, assim, uns tubos no... Arruma essa imagem aí pra gente. E começa a sugar as almas das pessoas, assim. Aí vão sair fora, porque o bicho vai pegar aqui. O Toguro 100%, meu amigo. Eu senti o Toguro trazendo o estádio nas costas, assim, ó. E aí, assim, num... É, ele traz... Ele traz estádio nas costas. É muito bom, cara. É, que... Muito bom. Ele chega no 100% lá e... A única coisa que fala... Ah, porque agora o... É, isso aí não. Aquele negócio que tem do lado ali da cabeça dele, ele vira uns tubos, assim. Ele abre, assim, vira uns tubos, assim. Ele é menos imponente no live action, mas... É bem menos. E o... E não... Cara, em momento nenhum, eles conseguem fazer acreditar que aquele suco consegue derrotar esse Toguro, pô. Não consegue. É o que eu falei. É dar um carro esporte pro cara falar. Agora você tem que ganhar a corrida, senão vai ganhar o mundo. Acabou de tirar a carta. É, e vai lá e derrota. É isso. E ele também, um pouco antes, desintegra o irmão, né? Coisa que acontece depois, né? Não, não... Quando ele perde pro Coabra, aí ele volta. Ele perde pro Coabra. É, aí quando vai... É, porque ele perde pro Coabra. Aí quando vai começar a luta dele, o cara sai dentro de baixo, assim, do... Não pode me usar, irmão. Vamos vencer. Vamos vencer. Ele vai lá, você tá me atrapalhando. Aí ele... O quê? Aí ele pá, dá um socão e fica o sanguinho na mão dele e fala, eu vendi a minha alma, não o meu caráter. É igual? Igualzinho, ele fala. É, e aí, assim... E aí tem o pós-crédito, né? Que o Toguro não morreu, ele tá vivo. Mas que também ele tá vivo no... Uma coisa que derrota ele de vez é o Kurama. Porque esse bicho não morre, né? É difícil, né? Ele é imortal. Ele não morre. O Kurama bota ele num genjutsu lá, né? Ele fica preso, achando que tá matando o Kurama pra sempre ali. Exato. Porque o bicho é indestrutível, mano. É bicho insuportável. Mas, né? E aí, acaba ali, todo mundo... O amigo lá se mata, porque perde a aposta pro Koema, né? É, porque foi muito engraçado. Mano, não tem nem... Cara, não faz sentido o Koema aparecer lá e não fazer nada, cara. Ele podia ter feito qualquer coisa. Ele só aparece lá e fala, então, você está abrindo buraco, né? É, eu tô... Vou rebentar o mundo dos homens. Aí ele fala assim, abre não, mano. Abre não, cara. Não faz isso, não. Tá, deixa isso aí, cara. Deixa isso aí, cara. Pô, velho, na moral. Que pilha errada, velho. Faz isso não, mano. Não, então, peraí. Vamos apostar. Ele só aparece ali do lado assim, né? Vamos apostar, então. É. Não, tá bom. Vamos apostar. Koema, Bet. Quer apostar, cara? Dá um no meio da cara dele ali. Fala, vai abrir nada, cara. Tipo, já tá... Apareceu do lado do cara ali já, mano. Tá bom, botou. Vem cá, me ajuda a pedir pra ele. Ah, para, né, cara? Não... Isso aí foi horroroso, né? É, não. Isso não foi legal. Ah, então. O Koema teleporte lá, não dá não, cara. É. E aí, assim, né? É... Aquele negócio, né? Foi ruxado, não... Não, eu lembrei de uma cena que eu... Eu realmente olhei e falei, tá, e daí? Que a Botana, ela chega esbaforida ali pro Koema e fala... Koema, eu sei quem é o Toguro. O que aconteceu com ele? Aí... Ah, ele perdeu vários discípulos. Aí corta a cena e tá ele lá socando com a Abra. Só pra gente ver a história do passado. Aí eu pensei, tá, e daí? É. Não, mas assim, eu achei que ela fosse dar algum tipo de informação relevante. Falar, esse é o ponto fraco dele, né? Não. Isso seria legal de ele ter falado antes dele matar a Genkai. Porque aí você sabe... Porque aquela cena que ele pôs... Que é igualzinha a cena dele falando com a Genkai. Mais ou menos, né? Dele falando com a Genkai ali no mundo... No Heikai, lá no mundo do... Na escada do Goku. Ele descendo, aí a Genkai tá esperando ele. Só que a Genkai no anime é diferente. Ela tá jovem. Aí eles começam a conversar e você... Porra aqui também. Não, ela tá velha. Ela tá velha e depois ela vira, assim. Ela tá jovem. Ah, é. Tem essa. Essa virada. E aí eles começam a conversar. E aí eles contam um pouquinho. Ela falou, você não precisava fazer... Aí tem todo um papo. É metade de um capítulo a conversar com o Toguro ali. Baka Toguro. É, Baka Toguro. Exatamente. É japonês. É. E aí tem todo esse lance. Aí é muito mais... Tem um peso muito maior porque teve todo esse lance. Você sabe que os dois eram amigos. Eles tinham um flertezinho. O Toguro, ele era apaixonado pela Genkai. Eu falei agora que fica meio que subentendido que eles tinham um caso, né? Que eles tinham um caso. É, que eles... Não sei se eles chegam a consumar, mas que eles se gostavam. Em algum momento a versão dublada, eles conseguiram encaixar o Ayo e o Toguro? Não. Graças a Deus. Não, não tem. Mas o Toguro, não. Graças a Deus. Mas que fica tão... Assim, eu tenho que bater palma pros caras porque os caras conseguiram trazer todo mundo de volta. A gente bater palma. Não, que eu falo assim, os caras... Isso é legal pros fãs, velho, pegar e ter as vozes originais. Eu falei, pô, legal porque, né? Tipo, faz 25 anos que os caras dublaram o Ayo e o Rock Show. Os caras conseguiram trazer praticamente todo mundo. Toguro, Botan, Coema, tal, o Pedro Soadriano, tal, o Marco Ribeiro, tá todo mundo lá. E aí, tipo, o cara tenta encaixar as frasezinhas e não bate. Só não encaixa. É, o Brasil viu uma versão de Yu Yu Rock Show que o resto do mundo não viu. Não viu. Tipo, a galera curtindo no torneio, como se fosse estádio de futebol, essas coisas não rolaram, não. Você sabe qual é a estreja do bolo do último capítulo pra mim? É o finalzinho, bem no finalzinho que eles já estão lá no porto. E aí tá Yuquini, espera aí. Ela fala assim, por quê? Eu, o quê? Você é meu irmão? Não, eu não sou. Toma esse negócio aqui que eu tô cagando, eu não sei porquê. E... Quem que são eles? São meus amigos. Ah, eu falei, ah, não. Falei. Então, essa parte que eu falei, eu falei, cara, infelizmente a gente não deu, assim, pra ver aquele desenvolvimento desse elo de amizade entre eles durante a série. A gente só sabe que eles são amigos por causa do anime, né? Porque em todo lugar estampa o time, né? Eu acho que se ele falasse... O Ryu é mal, galera. O Ryu é mal. Se ele falasse companheiros na versão dublada, seria o melhor. Porque o Ryu... O japonês já ficou o Nakama também, mas de boinha, assim. Porque ele fala isso pra Yuquina de verdade. Não é Tomodachi também. É, então. Aí só explicando, gente. A diferença entre Nakama e Tomodachi. É que o Nakama é muito forte pra quem gosta de One Piece. Aí eles acham que é um negócio uau. Então, ó, na definição da palavra, na tradução, Tomodachi é amigo. É amigo, é... Agora... Nakama é mais companheiro. Nakama é mais... É, um companheiro, é um grupo de pessoas. São pessoas que têm o mesmo objetivo em comum. É tipo um jogador de futebol. Tem o Nakama, tem o outro cara. Mas não necessariamente eles são amigos. Eles só estão ali unidos no objetivo comum, que é ganhar a partida. Se eu não me engano, o termo que ele usa é esse. Agora passou tão batido que eu nem me importei com isso daí que ele tá falando. Eu me importei. Nossa, o cara mostra a pérola assim. Nossa. Aí ele... Assim, morevel. Por que você tem a lágrima da minha mãe aí, tipo, com você? Por que sim? Toma. Tipo, achei. Toma. Sabe? Tipo... Por que seu olho é igual o seu? É. É, por que que... Naquelas, né, pai? Porque aquela lente do Riei não dá não, né? Mas a lente dele no Live Action é igual da Yukina. E no anime, os dois têm olhos vermelhos também. Os dois... É igual. Eles são realmente... Só que, cara, é um rolê. Porque ali, essa cena, ela é bem parecida com uma cena que tem no anime. Só que é no final da mansão do Tarukane. Sim, sim. E ela pergunta... Ali é no final da mansão do Sakyu. Da casa de veraneio na Ilha das Trevas, tá ligado? Ótimo lugar. Ilha das Trevas. Comprar uma casa de veraneio ali. Não, mas cara... O cara gosta de demônio? Que lugar melhor? Cara, tem uma hora da luta do Toguro Kusuki que eu não entendi também. Que assim, que... Essa última? É a última luta. Que ele faz o Legan e, em vez de ele atirar no Toguro, ele atira na parede pra impulsionar ele, pra dar umas costadas no Toguro. Pra ganhar mais velocidade, né? Pra dar um golpe lá. Não, mas... Eu não entendo... Porque eu acho que eles quiseram, talvez... Talvez, tá? Tentar emular o lance da luta do Toguro. Que ele manda no Coabra. Que ele dá no Coabra e empurra o Coabra pra frente. Pra dar mais sentido. Mas aí, ele vira pau, atira e pula uma... Eu não entendi também. É, que nem o Goku soltando o Kamehameha pra pegar impulso. Vai ver que é isso aí também. É, talvez eles pensaram em fazer isso aí, mas eu não... Eu tenho com a certeza que é isso. Porque ele fez isso outras vezes também. Na série, ele fez isso mais uma vez também. De voar. Pra bater. Ele fez... Se não me engano, ele faz no Gouki. Ele dá um Legan no ar e... Pra voar e pra bater. Porque no Gouki, ele só podia soltar um Legan, ele enfia um... Não, ele só podia, não. Ele não tem... É, não fala que ele tem limite. Nenhuma, cara. Aonde? Nenhuma. No Live Action na série. Ah, no Live Action. Ah, tá. No Live Action... Mano, o Legan parecia um peidão sobrenatural. Ele soltava e saia uma fumaça assim, azul. Horrorosa. Eu falava, o que é isso, mano? Que horror. Que comparação. Parecia uma bunfa, uma bunfona sobrenatural. Salavras. Ele não falava, né? Não falava, é legal. Ele só fazia... Pumf, aí... Piu, ele devia fazer... Piu, piu, piu. Melhor. Melhor do que só saia a bunfa azul assim. Não gostei, não. Você gostou do efeito? Eu achei ok. Não tem problema nenhum. Ah, não, para. Porque é isso ou efeito de água. Porque poder assim é meio isso, né? É. Não tem... É tipo... Vai condensar um poder espiritual no anime. Tem toda a explosão e tal. Vai fazer o quê? Faísca? Não dá pra ter faísca. Cara, é só um tiro. É um laser, cara. Star Wars tá fazendo... Não é um laser. Mas não é um laser, Clayton. Mas não é um laser. É o quê? Então, é o quê? É energia. É um rajadão. Como é que você vai fazer energia? Não parece um laser azul? Aí... Não, parece no anime. A espada com a obra acho que ficou mais legal do que o no Legan, pô. Eu achei o efeito espada ficou bom. Mas você sabe que o negócio... Você falou que no anime é amarelo, aí é azul. Mas aí tudo bem, eu concordo. Porque se a energia espiritual é azul, vamos fazer tudo azul. E até é um negócio que no anime teria ficado melhor. Porque quando chega no Sensui, o Sensui faz o Seikouken lá, que é o brilho dourado. É o roxo, né? Não tem uma bola. É uma energia especial dele. É uma energia dourada. Mas a Genkai, quando luta contra o Shifu Akamaru, ela usa... é verde o que ela faz. É, é. Bom. Porque... Mas aqui é muito específico, que ele fala que é uma energia dourada. É, o do Sensui é diferente. É uma energia... É uma energia... É muito pura. É um lance muito diferente. Só humanos podem usar o Seikouken, né? Que é a arma definitiva contra os yokais, dos humanos contra os yokais. E aí o Sensui conseguiu dominar e aí... Ele virou uma caixinha de mostarda. É armadura de milho, de casca de milho. É horroroso, mas... E o Suki, no final, ele até consegue usar uma variação disso lá na última treta lá. Mas aí, até no anime, ficaria melhor, se fosse azul também. Mas isso não me incomodou. Mas a espada em si não me incomodou. Mas o Legan, não gostei do coisa do Legan, não. É, e o Toguro morre, ele desintegra que nem um cigarro, né? É. Parece cinza de cigarro, o bagulho ali, né? É, no anime ele só seca, né? Ele seca, fica branquinho assim, seca e quebra assim. Parece que... Aí evapora. É, ele fica só caído lá, morto lá, né? No branco, caído lá, todo quebrado lá. Bem parecido, né? Lá ele parece cinza de cigarro mesmo, né? Parece cinza de cigarro. Você bate assim... Aí... É, verdade. E aí o amigo lá dá um tiro na cabeça, né? Se mata. Cara, eu não lembro. Tem visto no anime que ele bota... Ele faz a roleta russa ao contrário? Ele bota um monte de bala e atira e não sai o tiro? Porque ele faz... Eu acho... Não tem no anime, eu acho. É. Não, porque olha só. Vamos combinar que a estatística estava contra ele. Ele podia ter se matado naquele momento, meio aleatório. Não, mas a tiro lá... Eu acho que ele dá um ponto, tá ligado? Eu achei meio hardcore essa decisão aí, né? Ele é meio desgostoso com o ser humano, né? É o quê? Eu acho que tem seis espaços pra bala naquele revolver. Ele bota cinco balas, deixa uma só, roda, atira e não atira... A roleta com menos chance. Só pra provar um ponto. Falando que ele... Pá... Meio louco isso aí, né? É que você sabe que, tipo, o Sakyu foi uma das coisas que menos me incomodou... Eu acho que o Sakyu também... Porque eles conseguiram pegar o espírito dele lá, porque... O Sakyu não vai nada no anime também, pelo amor de Deus. Na primeira fase ele só dá aquela... Ele dá aquela sacaneada no Tarukane pra ganhar grana, né? Ele faz... Porque, na verdade, o Toguro trabalhava secretamente pro Sakyu em vez do Tarukane. Aí ele ganha não sei quantos trilhões de yenes em cima. Aí ele é o principal vilãozinho, assim, por trás dos panos na segunda temporada, no Termo das Trevas, né? E aí ele fica sacaneando ali. Ele quer... Ele tem esse lance de apostar. E ele fala no anime, apostei minha vida já não sei tantas vezes e não sei porque que eu sou assim, mas eu só me sinto vivo quando eu tô assim e não sei o que lá e blá blá blá. É bem parecido isso daí, sabe? Agora o lance aí... Por que você quer abrir o buraco? Mas com a irmã do Quabra, não tem? Tem... É, não... Eles não chegam a ficar, mas eles meio que se gostam, né? Não, mas eles tem no Thor, tipo... É, no anime sim. E no manga também, no anime e no manga sim. É, no Quabra nem apareceu, né? A irmã não. Não. E no mangá, a mãe do Yusuke vai pro torneio também. É? Vai, vai pro torneio. No anime, não. Mas aí é bem diferente. É. É outro poder. Ela tem bem mais participação ali no mangá, mas é bem diferente essa parte. Mas o Sakyu, ele tem esse lance de apostar mesmo, assim. A única coisa que me incomodou dele foi a peruca aqui também. É bem horrorosa. É, tava peruca. Horrorosa aquela... Eu achei que até... Me incomodou mais que a do Kurama, até. Ah, do Kurama eu gostei. Eu gostei do Kurama, até, mas... Peruca? Nem é peruca. Eu só lamento, porque... Claro que ia estar louco. Porque, pô... Eu acho o Kurama tão foda e foi tão pouco, sabe? Trabalhado. Porque o pessoal é diferente de Shonei e tal, que é mais, né? É... O Kurama deu luz aí pra toda uma leva de personagens parecidos com ele. Exatamente. Muitos depois, né? E foi um desses aí. Era um cara mais centrado, né? Um cara mais que... Todo mundo matando... Whatever. E ele não gostava de matar e tal. E matava quando precisava, né? Tudo, mas... E, pô... Ah, eu dei o Matata lá... Triturando os malucos lá. Tudo bem. E, pô, o Shikorsky ficou muito tosco, é? E aí, do nada, no último, ele puxa a rosa. Pra quê, pô? Agora? Agora? Você quer... Ah, é o fã service. É, é o fã service. Exato, exato. Eu acho que aquele final foi totalmente pensado na galera que... Queria ver o turnê da série se não teve oportunidade. Eu não sei se... É, não vai ter, né? Eles viram... Eles tentaram fazer aquilo com a ideia de que eles fossem entregar um negócio que os caras iam gostar, mas aí talvez não tenha agradado, porque vocês odiaram, né? Se você tivesse certo que eram cinco capítulos mais cinco capítulos agora, os caras só tem mais cinco capítulos, aí eu acho que vai tudo pro Sensui. Não tem o Tornê das Trevas, não, cara. Não, então, eu acho que o Torn... Aí eles vão inverter a história. Vai ser o Tornê das Trevas com o Sensui de chefão, que não é o Toguri, entendeu? Eu acho que só vai ser o Arco do Sensui. E o Arco do Sensui vai ser um torneio. Não vai. Os caras vão tentar... Os caras vão fazer o Lander Tornê. Se o Arco do Sensui realmente tivesse e ele fosse adaptado pra uma série lá, ele seria um arco perfeito, porque é a historinha de dorama básica. Suspense, mistério, personagens X e dramas pessoais a cada luta, porque todo personagem vai ter uma história própria do porquê que ele tá fazendo e como ele tá fazendo, sabe? E aí não tem como resumir. Ele já apresentou todo mundo no primeiro arco. O segundo arco vai ser praticamente apresentação de vilão e entrega, porque um vilão por episódio, basicamente, se ele quiser. É, eu vi muita gente falando aqui no chat, e eu também concordo, a gente também comentou sobre isso, que, cara, dava pra fazer tranquilamente até a primeira luta do Toguro e acabar ali, sabe? Pra mim ia ser o perfeito, cara. Acabar ali na primeira do Toguro, acabou. Não precisava ter as bestas, né? Em teoria foi isso, só que eles tiraram o torneio totalmente da jogada, porque eles colocaram o final do torneio ali, né? Mas em teoria é isso que vocês estão falando. É, isso foi adaptado. Se não tivesse o Karazu e o Boi, seria isso. É, é. É a mesma história, só que eles... Vamos colocar essa luta final aqui, porque não precisa dar um fanservice pros caras. Vamos transformar o Kurama na primeira temporada? Vamos, porque a gente não sabe se vai ter uma segunda. Imagina deixar o lance dele ser o Yoko pra um possível futuro. Não, vamos colocar na primeira. É óbvio que eles iam colocar na primeira. Mas é isso que me pega, cara. Eu já penso ao contrário. Pô, vamos fazer uma muito bem feita, uma primeira temporada, que a galera vai querer ver a segunda, cara. É, porque você fazer assim, tipo, a segunda vai ter o quê, né? Esse que é o negócio. Aí eles criam outras coisas. É, é. É a própria transformação do Yusuke que eles podem fazer, né? Fazer ele virar um capeta. É. Imagina. Ah, não, 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 não. Pior que a saga do Sensuia é uma saga que você não gosta, né? Mas eu gosto pra caramba dessa sensuia, cara. Eu acho ela ok. Eu não acho a melhor, não. Eu acho a conclusão dela fraca, mas a saga como um todo, eu acho ela muito boa. É. Tem uns minigames muito irritantes. Na saga dele? A história do moleque do videogame. Ah, é uma só o Game Master lá. É, mas é um, né? Morre, né? Aí tem o menino que joga o caminhão nos outros. Caminhão. Ah, o Sniper, né? Ele marca a galera. O cara que come os outros. É. É o Gourmet, é. Ele chama o Gourmet também? É, Gourmet chama. Não tem no Toque Gou, tem o Gourmet também? Tem no Toque Gou. É o Gourmet. Ele come só os poderes dos outros, né? A boca dele vira um negócio louco. É, é uma pegada que na época eu lembro que não tinha gostado, mas hoje em dia é o tipo de Shonen que eu gosto mais. Eu acho que aquilo ali foi o pezinho do Toque Gou já nos poderes nele, nem do Hunter. Porque o que acontece? O buraco abre, sem suíte, a galera não sabe onde tá o buraco, porque eles tão abrindo no subsolo, o buraco pra... O buraco não é um buraco realmente físico. É um buraco... Ele tá lá, mas ele tá vindo de baixo pra cima. De baixo pra cima, sabe? É uma caverna lá, os caras tão abrindo um buraco, tipo, metafísico ali no negócio. O cara tá abrindo. Só que tem a barreira, que ele fala mesmo, que divide os dois mundos. E aí os caras raptam o quabra, né? Porque o quabra é o único que consegue abrir a barreira. Tem a espada dele, consegue. E aí você tem esse lance. E aí, por conta do buraco que tá abrindo lá embaixo, a galera não sabe onde tá, começa... As ondas malignas começam a sair, espirituais, e começa a dar poderes especiais pra uma galera. E aí a Genkai conhece três malucos, começa a treinar esses três malucos. Eles vão lá falar com a Genkai, né? Que eles tão com esse poder pra Genkai ajudar eles. Só que o Sensui pega uma galerinha também pra ajudar ele, que ganhou o poder lá. Então, cada um tem um poderzinho especial, assim, que tem as suas próprias regras ali. Então, acho que o Nen foi basicamente baseado nisso aí. Total, um dos personagens do Hunter é total um dos personagens do... O delinquente lá, que eu esqueci. O que cobra juros. Ah, sim, nossa. Do Hunter. É, ele parece... Tem que ser um três delinquente também, no Yu Yu, depois que aparece. É, que um é Shikamaru. Ele usa a sombra das pessoas, assim, pra prender as pessoas. Ah, é verdade. O outro consegue se transformar em qualquer pessoa. É, não, é um suspense que daria muito bem em LiveX. Seria muito legal mesmo, mas não sei se vai rolar. É, eu também não. Mas, assim, tem uns poderes legais, tem uns negócios legais na segunda temporada. Porque é uma pegada diferente, assim. Porque não é, tipo... Eles têm investigação, os caras precisam saber. Ele vai lutar com um boxeador lá, Clementes. É muito legal isso daí. Mas se viesse, eu tenho certeza que a primeira propaganda do Yu Yu na Netflix na segunda temporada seria o Coabra falando assim... Um torneio? Aí ia continuar. Ia apresentar todo o Sensuí, assim, ó. Mas é a primeira fala, ia ser... Um torneio? Mas você sabe por que não? Porque os caras já deram... Você sabe que, tipo, a sua teoria talvez até esteja certa? Porque tem um lance que o Coema fala assim... Você vai ser um detetive sobrenatural, logo no primeiro capítulo. Porque faz já um tempo que a gente não tem um, ele fala. Então, eu te falei isso. Sim, sim. Porque o Sensuí foi o, né, que é o vilão dessa saga, ele foi o detetive antes do Yusuke, né? E aí ele... E tem uma referência a monstro de ser pai do Yusuke também no começo da série, do Live Egg. Acho que a Botan fala, sei lá. O quê? O que esse monstro aí? Seu pai era um monstro? Que poder é esse aí? De onde veio, sabe? Tipo, tem uma referênciazinha ali. O pai do Yusuke eu acho que... No anime eu acho que nunca mostra e no mangá, só no final... Eles fazem fazer a referência, é isso que eu tô falando. É, é um Yakuza lá, whatever.